Que a vossa palavra, Senhor, me faça profeta do amor Dai-me a sagrada unção e a ousadia do coração Para anunciar o Evangelho de Deus, a palavra da salvação Solenidade da Assunção de Maria Caros irmãos e irmãs, nesse terceiro domingo do mês das vocações, mês de agosto, celebramos a vocação para a vida consagrada Rezemos e homenageamos as pessoas que abraçaram a vocação à vida consagrada e religiosa na igreja A todos esses, a nossa prece e oração Celebramos a Assunção de Nossa Senhora Com toda a igreja, essa solenidade é muito importante para a nossa caminhada cristã Que é dogma de fé católica O que é o dogma? É uma verdade de fé, reconhecida como tal pela igreja Que chegou até nós através da revelação de Deus O dogma traduz em palavras o que já existia em Deus Para nós, a solenidade hoje é como uma continuação da Páscoa, da Ressurreição e da Ascensão do Senhor E é, ao mesmo tempo, o sinal e a fonte da esperança da vida eterna e da futura ressurreição Como já nos dizia São João Paulo II Trata-se de uma festa antiga que tem seu fundamento último na Sagrada Escritura De fato, ela apresenta a Virgem Maria estreitamente unida a seu Filho Divino e sempre solidária com Ele Mãe e Filho, mostra-se estreitamente associado na luta contra o inimigo infernal Até a plena vitória sobre Ele Esta vitória expressa-se em particular na superação do pecado e da morte Isto é, em vencer aqueles inimigos que São Paulo apresenta sempre em conjunto Na Carta aos Romanos capítulo 5, 1 Coríntios capítulo 15 Por isso, como a Ressurreição gloriosa de Cristo foi o sinal definitivo desta vitória Também a glorificação de Maria no seu corpo virginal Constitui a confirmação final da sua plena solidariedade com o Filho Tanto na luta quanto na vitória Como nos fala o apóstolo Paulo na segunda leitura Todos ressuscitaremos, cada qual, porém, em sua ordem Como primícias Cristo em seguidos que foram de Cristo na ocasião de sua vida 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23 Entre aqueles que são do Cristo, há uma pessoa que é de Cristo De modo único, inigualável, sua mãe Aquela que o gerou como homem, que viveu com ele partilhando a oração As alegrias, os trabalhos e, sobretudo, ficando ao seu lado, ao pé da cruz Para essa criatura, Jesus não esperou o fim dos tempos para uni-la a si na glória Imediatamente depois de sua morte, ela foi ao céu em corpo e alma É esta uma convicção da igreja, celebrada com uma festa muito antiga Mas a partir de 1 de novembro de 1950 A festa se tornou mais solene com a proclamação do dogma da assunção pelo Papa Pio XII O que diz para nós o mistério da assunção? Maria é também ela, de um modo diferente de Cristo, o primeiro fruto As primícias da ressurreição e da igreja Nela Deus traçou como que o esboço daquilo que ao final acontecerá para toda a igreja Porque toda a igreja, no fim, tornando como Maria Imaculada e Santa, será elevada ao céu A festa da assunção, tão querida a tradição popular, constitui para todos os fiéis Uma ocasião útil para meditar acerca do sentido verdadeiro E sobre o valor da existência humana na perspectiva da eternidade Indica para nós que é o céu, a nossa habitação definitiva Dali, Maria encoraja-nos com seu exemplo a aceitar a vontade de Deus A não nos deixarmos seduzir pelas chamadas ardilosas de tudo que é efêmero e passageiro A não ceder às tentações do egoísmo e do mal que apaga no coração a alegria da vida Em Maria, amados irmãos e irmãs, Deus quis mostrar quão grande e profundo foi a redenção operada por Cristo E que tamanha glória pode conduzir a criatura que se deixa envolver inteiramente Maria, por sua vez, nos ensina como chegar à glória que hoje contemplamos E nos abre o caminho É um caminho traçado em todo o seu percurso Por duas linhas retas A fé e a humildade Contudo, ouvimos o evangelho cântico de Maria Que descreve o programa que Deus tinha realizado desde o começo Que ele prosseguiu em Maria e que cumpre agora na igreja para todos os tempos Pela visitação que teve lugar na Judéia, Maria levava Jesus pelos caminhos da terra Pela dormição e pela ascensão, é Jesus que leva a sua mãe pelos caminhos celestes Para o templo eterno, para uma visitação definitiva Nesta festa com a Maria, proclamamos a obra grandiosa de Deus Que chama a humanidade a se juntar a Ele pelo caminho da ressurreição Por isso, amados irmãos e irmãs, convido a todos a compartilhar essa homilia Com seus amigos e amigas nas redes sociais Vamos juntos evangelizar Inscreva-se em nossas redes sociais Ative o sininho de notificações Comente, compartilhe Sejamos homens e mulheres do bem Comprometidos com o evangelho de Jesus Cristo Que Deus nos proteja e abençoe Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo Amém Amém